O que é isso, cara? Meu Deus! Salve, salve, parceira! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo E, mano, hoje eu estou aqui pra fazer um dos vídeos mais épicos do canal Hoje eu vim abrir com vocês 5.200 reais Nas novas caixas do CS, que é a coleção CS20 Então se você é novo aqui no canal, já baixa a tela, se inscreve Deixa o likezão aí no vídeo e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo aqui do canal E sim, rapaziada, eu tô bem doente, tô com febre, garganta ruim Me perdoem, pessoal, meu Deus Eu quero mostrar esse vídeo novo Você se considera um especialista em esportes? Aposte em Betis.net Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora, link na descrição No total eu vou abrir hoje com vocês 300 caixas CS20 Ó, tá tudo aqui Meu amigo do céu A gente tem que torcer pra vir pelo menos uma faca no vídeo de hoje Sério 5.000 reais 5.300 Cada caixa tá custando 7,50 Cada chave tá custando 10 reais Então, 10 mais 7,50 Igual a 17,50 Vezes 300 5.250 reais Aí com o resto do dinheiro Eu comprei esse aqui também, ó Comprei essas capsulazinhas Inclusive eu já vou abrir elas, mano Vem bem Tomara que venha um Dragon Lore Dragon Lore Não Cês tão de sacanagem Mano, trolou CS me trolou legal, viado Ah, não Ah, e se você quer abrir caixas de skins CSGO Eu tenho uma dica pra você Não abre aqui dentro do CS Porque provavelmente você vai perder o seu dinheiro Sua chance de profitar é bem pequena Vou dar uma dicasinha aqui pra vocês ganharem uns skins legais Alô Apresento pra vocês o CSGO.net É o melhor site de abrir caixas atualmente E eu tenho um presente pras pessoas que quiserem depositar aqui no site É o meu novo cupom SAULO42 Utilizando o meu cupom você ganha 25% de bônus Ou seja, se você depositar 10 reais Você ganha 2,50 reais de graça Aí você clica aqui em recarga de saldo Deposita por skin, por bitcoin Ou por cartão de crédito Se você quiser depositar por boleto Você clica aqui em envia G2APay E clica aqui no boleto Aí aqui no boleto você vem Coloca o meu cupom normal E a quantidade de dinheiro que você quer depositar Tipo 10 dólares e pay E quais são as vantagens de usar o CSGO.net Primeira vantagem Maior chance de ganhar uma skin boa Esse é tipo o destaque Segunda vantagem Você ganha bônus quando deposita usando o meu cupom 25% é um bônus legal até Terceira vantagem Você participa de sorteios mensais Pra quem usa os meus cupons aqui no CSGO.net E quarto Você ajuda o SAULO Você vem no CSGO.net Link na descrição Deposita utilizando o cupom meu Tipo o SAULO42 Tem que ser tudo maiúsculo, tá? Clique em recarga de saldo e tal E quando você usar Vai aparecer isso aqui, ó O código promocional já foi usado Aí você bate uma print de tela cheia Mostrando o seu nome Mostrando o seu ID E que o código promocional já foi usado E manda no formulário Do SAULO30 em diante SAULO30, 31, 32, 63, 64 Até o SAULO42 Em breve teremos 43, 44, 45 Aí vai indo E o sorteio desse mês É dessa baioneta M9 Aço Azul De mil reais Aí você manda aqui as prints Quanto mais prints você mandar De códigos diferentes Maior é a sua chance de ganhar Vamos abrir umas caixinhas aqui no CSGO.net Antes de abrirmos lá Mas eu vou abrir tipo coisa rápida aqui, mano Duas caixas de faca Pra começar bem Vai, vai, vai Faca boa, faca boa, faca boa É Não deu tão bem assim Mas pelo menos, ó Ganhamos duas faquinhas Ok Sem doleta Eu vou abrir o quê? Uma Magic, mano Ó Ganhei uma faquinha na Magic Então temos três faquinhas já Eu vou abrir a Sam & Dean Do Supernatural Caramba, olha a faca que pode vir Olha a luva que pode vir também Meu amigo Imagina se vê uma dessa? É Não veio a faca, né? A luva, mas veio duas skins legais 36 dólares e 24 Lucramos muito E agora temos aqui no nosso inventário Todas essas skins Que totalizando dá 346 dólares Perdemos cerca de 50 dólares Mas a chance de profitar nossa era alta Inclusive em algumas casas a gente profitou E tem como você fazer contrato de troca É isso que eu vou fazer aqui Só pelo roleplay mesmo 346 dólares Uou! Nice! Os 340 e tantos dólares que a gente colocou no contrato Transformou em uma Especialista Globe Emerald Web Essa luvinha toda verde Bem Nice Te garanto que pra eu ganhar essa luva lá na Valve Eu ia ter que gastar uma grana boa, viu? Então vamos lá Vamos fazer o que a gente veio fazer de verdade Que é abrir esses 5 mil reais em caixas Primeira caixinha Eu não vou ficar falando muito não O editor Nossa, passou duas famas O editor vai ter que fazer o trabalho duro aí Vai ter que fingir o que eu tô falando Porque, mano, tá complicado Minha garganta aqui, ó Irritação Frenética, mano Ah, e como de costume As skins que eu não for ficar pra mim Tipo essas daqui Todas essas daqui Esses adesivos e tal Eu vou distribuir aí nos comentários Claro, as skins boas eu vou ficar pra mim Agora as skins que não são tão boas Eu distribuo aí nos comentários Pra poder ganhar uma dessas skins Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Comenta hashtag CS20 Comenta também a skin que você mais gostou E deixa o seu trade link do lado Quando acabar o trade lock das skins Eu vou enviando aos poucos pra vocês Eu vou abrir essas caixas aqui Que eu vou ficar um bom tempo São uma da manhã Eu devo ficar até umas duas e meia Três horas abrindo caixa É muita caixa Trezentas caixas É muita caixa, meu amigo Mano, uma da matina Se vier faca Eu mesmo com a garganta ruim Eu saio gritando aqui Se dane, manda muito Eu ganhei a faca, mano Eu vendo a faca que pago a multa Vem, faquinha Vem, faquinha Pelo amor de Deus Mano, até agora só veio skin azul Santo Deus Já foram o que? Dezesseis, dezessete caixas Só veio coisa ruim Aí tá de sacanagem, hein, Gaben Me dá uma faquinha aí, humilde Não vai dar Nossa, do lado da P90 eu preferia Passa P90 eu tô afimzão Ah, e muita gente vai perguntar Saulão Cadê a Alp que você ganhou? Eu vendi ela por dois mil e setecentos reais Opa, opa Nice Veio bem desgastada Mas tá bom, tá bom Eu vendi ela por dois mil e setecentos reais Lembra? Ela valia três mil e seiscentos Ela começou a descer de preço muito rápido Aí eu falei Ah, não, mano Vendi É, e ainda bem que eu vendi Porque no momento que eu tô gravando esse vídeo Essa WP já tá valendo menos de mil e quinhentos reais Então tipo, até que eu consegui vender ela por um preço ok Vamos tentar conseguir outra dela hoje Se eu ganhar outra dela hoje Eu não vendo não, mano Nice Nice Fio de teste, mano Eu tossi aqui Veio um bagulho bonzão Sessenta reais Valeu a pena bastante E mano Essa Famas é linda demais Vou ficar pra mim Com certeza Vou ter que equipar aqui já É a Famas mais bonita do jogo Sem sombra de dúvidas Primeiro item vermelho que a gente conseguiu então Simbora Isso não é possível, mano Só tá vindo tranqueira pra mim, mano Olha a quantidade de Famas que já veio Essa 12 A Glock pelo menos é bonitinha Vocês gostam de ganhar ela Mas as outras Ferrou É dinheiro pra caramba Pra tá jogando no lixo desse jeito Ô Sess Pelo amor de Deus Até agora Você me deu Uma skin de 50 reais Compensou 3 caixas Nem 3 caixas Pelo amor de Deus Vai Ajuda nós E aí bem Por favor Eu tô doente Tô com febre Garganta ruim Gravando vídeo Com meus amigos aqui Com meus inscritos Dá uma faquinha na humilde Na moral Podia tá roubando Podia tá matando Mas eu fiquei abrindo canja É nada Legal 017 Fio de teste De conflute Muito bom Eu acho que não vale Nem 15 reais Tipo Tem que valer 17 reais 50 centavos Pra pagar 25 Pagou Pagou Safe Legalzinha Mas tipo Sei lá Não sei Eu gosto Ou não gosto No mesmo tempo Mano Tô quase dormindo Tô sentado Tô quase dormindo Mas né Porque eu não tô E mato Na coisa Da febre mesmo Inclusive Deixa aí nos comentários Vocês estão doentes Também Vocês estão com esse bagulho De garganta Tá ruim Ou você tá Suaveira Comenta também Tipo Qual foi A última vez Que você ficou doente Qual doença Você teve Porque Deu tudo certo Curou de boinha Nossa Famos do ladinho Não abriu uns adesivos Também Comprei 10 cápsula Talvez se a gente ganhe O Dragon Lore Mute Vem com o Rodrigo Vem o que vai Vem treco Nossa, eu achei que era o Dragon Lore, mano. Ô, misera. Olha a quantidade de caixa ainda que nós temos pra abrir. Se liga. Eu vou dormir sem card, não é possível. É muita card. O que é isso, cara? Meu Deus! R$10.000! Meu Deus! Mano, eu tava dormindo sentado aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. State Track Factory... Mano, acordei. Acordei, acordei. R$2.900! Meu Deus! Glória! Tá aqui, ó. Vendido R$2.900. Foi vendido a uma por R$6.000 e tantos, mas ó. Caramba, mano, eu tô em choque. Tô em choque, 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 tô em choque. Pode dar risada, foi a melhor reação ever. Pode falar. Mano, o Factor News tá te track. Nem ferrando. Caramba, eu tô em choque, tô em choque, tô em choque, tô em choque, tô doente aqui, eu tô full na nóia. Não sei nem o que eu tô fazendo, gravando vídeo essa hora, tô com febre, com a garganta ruim. Só sei que deu bom demais. Deixa aí nos comentários qual foi a sua reação ao ver a minha reação ganhando essa, tipo, essa op de R$3.000. R$3.000 dormindo. Se eu der uma leve cochiladinha, confesso. Eu não vi parando na álcool. Na hora que eu abri o olho, WTF? Famos que ainda deve ter, sei lá, umas 150 caixas aí, mais ou menos. Quero nem ver, mano. Quero nem ver. Quero nem ver. Quero nem ver, tá dando ruim. Parar, quero nem ver. É melhor parar, quero nem ver, mano. Fica, que fé. Mano, não quero nem ver, cuzão. Veio a faca clássica. Meu Deus. Vender no mercado tá quanto? R$1.900. Mano, quero nem ver, cuzão. Ah, moleque. Mano, não tem float, não tem nada. Ela é a faca vanilla. Classic knife vanilla. Calma, não quero nem ver, mano. Não quero nem ver, pô. Eu vou terminar essas três chaves aqui no modo que eu quero nem ver, mano. Estamos safe, recuperamos R$5.000. Já tô safe, agora pode vir só coisa ruim pra distribuir pra vocês no chat. Mentira. E mais coisa boa, pelo amor de Deus. E eu tenho certeza, muita gente vai falar, pô, Saulão, você devia ter deixado pra ver a parana na faca e tal. Se eu não tivesse feito o modo que eu quero nem ver, não teria vindo a faca. É verdade. E o melhor, o dia que eu tô mais desanimado, porque eu tô doente, tô todo ferrado, é o dia que mais dá bom, mano. What the fuck? Sério mesmo. É uma experiência diferenciada, sabe? Porque eu tô ruim, mas ao mesmo tempo eu tô muito feliz. bizarro isso, né? E minha garganta tá com uma irritação de tanto ficar falando, porque não é bom falar. Só que agora eu tô tagarela, mano. Agora eu tô falando sem parar, não quero nem saber. Nossa, ainda tem caixa pra caramba. Já deu 40 minutos de bruto. O editor deve estar lá pirando. Eu não te tô suportando mais. Editor. E, Adriano, tamo junto, meu querido, ó. Um beijo pra você. Você vai ter que deixar esse vídeo muito bom. Eu tô muito mal hoje, então eu não tô conseguindo falar muito, não. Então, méritos para a qualidade do vídeo, editor Adriano, humilde. É nóis. Mano, ainda tem caixa pra caramba. Nice, mano. Fio de testes de novo. Nice demais. Mano, eu só ganho coisa boa quando eu não tô olhando pra tela, você já perceberam? Eu tava olhando o celular e ganhei a vama. Ai, vivaquia, vivaquia. MP9? É, tá bom. Aí, se tornou, hein? Caramba, 0.10. 0.11 é minimal year, mas, mano, tá muito bonita essa MP9, hein? Antes de finalizar o vídeo, vamos abrir mais umas 10 cápsulas nessa daqui. Pra tentar ganhar o Dragon Lore pra colar no escopo da minha Alphinova. Últimas duas cápsulas, sério. Será? Esse adesivo é legal também, ó. Achei iradíssimo. É a última caixa. Tá, agora. Eu tô abrindo bastante dessas cápsulas, sabe aonde? Lá no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue, é arroba canal do Saulo. Só procurar lá. Eu vou equipar todos os skins legais que eu ganhei e mostrar lá dentro do mapa pra vocês. Pera aí. Olha só como que fica o adesivo Crown Foil no Scope da AWP que eu ganhei. Só que o adesivo do Crown Foil tá valendo papo de 1.500 reais. Então, não vale o investimento desse absurdo. Porém, vou colocar um adesivo da Dragon Lore aqui. Vou comprar, mano. Dane-se. Aqui do lado, o TR primeiro. E vamos ver a faquinha. 3, 2, 1. Nossa. Puxada iradíssima, mano. Olha só, se eu fico parado sem fazer nada, ele vai fazendo meio que umas animações e tal. Caramba, curti demais, mano. Curti demais. Agora, vamos ver a cerejinha do bolo. O Lala. Olha essa WP Wildfire. Que coisa maravilhosa, rapaziada. Agora, aqui do lado do CT, pra eu mostrar pra vocês a Famas. Olha só, eu não sabia. A Famas tá com um escrito dos nomes atrás dela, ó. Cash, Dust, Office, Dust2, Nucky, Militia e outros mapas ali atrás. Interessante. A Aug também, ó. Factor New, bem nice essa Aug. A MP9, Hydra. Nossa, muito louca também, hein. Então, rapaziada. Se você gostou do vídeo, arrebenta aquele like. Se inscreve aí no canal. Comenta qual skin que eu ganhei no vídeo de hoje você mais gostou. E, ó. Não se esquece. Participou do sorteio das skins. Na verdade, não é um sorteio. É uma distribuição. É só você deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. Comentar a hashtag CS20. A skin que você acha mais bonita. E o seu trade link do lado. Quando liberar o trade lock das skins. Eu vou sortear tudo pra vocês. Lembrando apenas as skins que eu não vou ficar pra mim. Tipo, as skins de realidade azul, roxa e tal. Então, esse foi o vídeo. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, bens. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri